Já classificado para a fase de quartas de final do Campeonato Paulista Sub-17, o Botafogo volta a campo na manhã deste sábado para enfrentar a Inter de Limeira pela sexta e última rodada da terceira fase da competição. A partida será realizada no Centro de Treinamentos Manuel Leão a partir das 10h45 com entrada gratuita. Nós temos que fazer um bom jogo. É claro que nós temos três jogadores titulares que não vão jogar essa partida. E aí a gente tem a expectativa que os outros possam entrar e poder dar conta do recado. Com nove pontos, o Tricolor é o segundo colocado do grupo 19 e pode ainda terminar em primeiro lugar. Posição ocupada hoje pelo Santos, que tem 10 pontos. Para isso, o Pantera precisa vencer a Internacional e o Santos não vencer o São Bernardo em Santos também neste sábado. Nós vamos entrar com o espírito para vencer, porque se nós vencermos aqui dentro de casa, nós temos a chance de classificar em primeiro ainda. Então a classificação em primeiro é muito importante para nós, como foi aí nas outras fases atrás. Mas assim, independente, a nossa equipe vai entrar forte, porque tem que trabalhar, manter o foco para a quarta fase. E a equipe da Internacional de Primeiro eu não acredito. Eu acredito que ela vem terminar bem a competição. É uma forma de aparecer também, né? Sempre tem gente olhando, tem o próprio Botafogo, né? E por se tratar também de sub-17, não tem como cortar ímpeto, né? Sub-17 o ímpeto é muito forte e vai acabar sim realmente tendo um jogo muito disputado. Como já está confirmado na próxima fase, o Pantera fica na expectativa de conhecer o adversário do mata-mata das quartas de final. Se ficar em segundo, o time do técnico Gladstone Stewart irá enfrentar o primeiro colocado do Grupo 17, posição ocupada hoje pelo Grêmio Prudente, que tem nove pontos. Se terminar em primeiro, jogará contra o segundo da chave 17, hoje a Ponte Preta, que soma sete pontos. Porém, o Grupo 17 é o mais embolado desta terceira fase, já que Red Bull, o terceiro colocado com sete pontos, e o Penapolense, em quarto lugar com seis, também tem chances de classificação. Neste sábado, o Grêmio Prudente recebe a visita do Penapolense, enquanto que o Red Bull pega a Ponte Preta em Campinas. A equipe que chegou ou que vai chegar à classificação à quarta fase, ela é bem qualificada. Ficaram de 63 equipes, vão ficar as oito melhores do estado. Então, eu acredito muito no nível alto. Independente dessas equipes, eu acredito no nível muito alto, vai aumentar o nível do que foi essa terceira fase. Então, a gente está tentando se preparar para que a gente ganhe um pouquinho mais do que a gente não tinha, para que a gente possa conseguir passar de fase de novo. Ficaram de 63 equipes, vão ficar as oito melhores do que a gente ganhe um pouco mais 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 Obrigado.